Música Música Saindo para levar a Gabi no futebol, no soccer E o sol já está se apontando Bom dia Gabi, dá para um dia para o povo brasileiro Bom dia Ah, consegui pegar o gol Estamos fazendo o nosso almoço aqui É Renata, qual é a tua colaboração? Tu vai lavar a louça depois Que eu e a Gabriela estamos fazendo o almoço E tu só vai vir comer, né? Olha a facilidade isso aqui Aqui é alfaça americana Já picadinha Dentro do pacote tem Croutons Opa, caiu um aqui O molho para botar e pôr na salada E ainda o queijo ralado E ainda o queijo ralado E aqui ainda tem uma pimenta Não usei, a gente só usou os croutons e alface Qual facilidade, hein? Léo Léo Léo, quer passear, Léo? Quer passear, Léo? Ô, Léo Ó o Léo aqui O Léo quer passear Agora vamos passear Vamos lá no Starbucks Parece que a Gabriela não gosta muito Mas a gente vai fazer um esforço E vamos no Starbucks O Renato também não gosta muito E será que vai ter chique? Outros copos? Não vem nenhum copo Vou ter que comprar outro Não tem desconto, tá? Hã? Tem desconto aí? É, tipo Então pega um de desconto E tu esqueceu o teu copo, Renato? Como é que tu pode esquecer o copo do Starbucks? Traz dois copos do Brasil E aqui no primeiro Starbucks vai E esquece Dois dólares perdidos Entre o Starbucks e outro lugar que a gente vai No Five Below Olhamos no mapa que daria pra enxergar o lago Vamos ver se a gente vai conseguir enxergar Uma frestinha do lago a gente enxergou Olha, amor, dá pra ver um pouco Só ver Não, não é o lago, mas não Não é propriedade privada Não dá pra chegar lá perto Lake Apopka Lake Apopka Lake Apopka Lake Apopka Aqui virando a esquerda vai pro Mount Dora Olha, Tia Dora, tá por aí, ó Nós passeando aqui em Okuí Obras e mais obras Difícil de estradas Tá? Uma folhinha aqui Apopka City Hall Aqui é a prefeitura do município de Apopka Onde a gente tá passeando agora Esse sábado de tarde Esquerda Esquerda Não, não é mesmo Não ia passar na perfeita É isso que eu tô olhando Tô filmando Não sei o que que é É uma passarela Olha que legal West Orange Trail Uma passarela É só atravessar aqui Aqui é um centrinho, ó Tem um Wakeful House O pessoal aqui não perdoa Tem os postos do Círculo Tem Taco Bell Tem uma igreja Tem KFC Que é o centrinho de Apopka O cara fica meio São dez para as três da tarde De sábado Continue na esquerda Mantenha-se à esquerda Mantenha-se à esquerda Olha que bonito Isso aqui O povo aqui A gente tem que saber Onde tem que ir Senão o pessoal fica Buzinando E pressionando Não tem muita paciência Não Eles não ultrapassam Eles queriam dobrar ali Aqui o pessoal não ultrapassa Fica atrás Pressionando Pressionando Mas não ultrapassa Uma Pizza Hut Aqui tem mais um Tem um centrinho Mas não é nesse que a gente vai Mais adiante Uma indicação da Gabriela Vamos ver O que a gente tem É conhecer esse Five Below Todo mundo paga sozinho Essas compras ali A pequena do Alexandre Passando as compras ali Tem dez anos Essas compras Vê aquela não Que ela bota Com outra cestinha Paga tudo Agora Não só vai pagar Só pagar Foi troco Lá foi a moeda Que foi troco Ó Vem troco também Troco de Não O troco é teu Não é seu E depois tu me dá O cem Mas isso é melhor Não tô certo A dupla do Mac Agora tá feliz Eles estavam morrendo De fome E agora estão felizes E eu vou de carona com eles E vou comer também Bom dia pessoal Estamos fazendo Nossa caminhadinha da manhã Dez para as dez Tem uma trilha aqui De Vinte e duas milhas Vamos ver até onde a gente vai Até lá Tchau 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 Apareceu uma bolinha para trabalhar, a gente tem que caminhar, né? Fazer o que? Gasta de comer? Onde passamos o dia comendo? Beijo querida, bom domingo! Encerrando a nossa caminhada aqui, saímos da mata e já está o condomínio. Aqui que a gente veio de lá, legal. Barba de pau aqui é que não falta, tem muito aqui. Se é sinal de ecologia, tem bastante aqui. A natureza está forte. Vítima, e a palavra vitorioso, tem o mesmo radical, as mesmas três letrinhas, V, I, T. Ou seja, nos mostra visualmente que as pessoas passam pelas mesmas coisas, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, a mesma pandemia, a mesma crise econômica, os mesmos desafios. Mas pessoas se tornam algumas vítimas, outras se tornam vitoriosas. O que você crê determina o que você pensa. O que você pensa deve ser expresso por meio daquilo que você fala. E o que você fala vai influenciar o que você faz. E, consequentemente, o que você faz determinará o seu destino. Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para a direita pode dobrar, mesmo que esteja vermelho. Só tem que cuidar os pedestres. É tudo trancado no nosso contra-fluxo. Church Cross, aqui é a igreja mesmo. Para andar aqui só com o GPS. Não é difícil, porque é tudo longe e grande. Tem umas partes arborizadas. Mas o contra-fluxo está... É, nós estamos... Eu acho que ninguém vai para o mesmo lugar que nós. Só tem bem gente do contra-fluxo. Mais um condomínio. As entradas dos condomínios que eu não consigo pegar, porque tem muito sol. Tem que pegar o condomínio do outro lado de lá. O Minelanto Walk. O que seria a infância? Mais um condomínio. Tudo bem parecido. Tem um lago. Lá tem um lago, mas tem... Tem sol, está ruim de pegar meu lago aqui. Olha que bonita essa parte aqui, parece tudo azeitona, mas acho que não é, né? Oliveiras, mas é bem bonita essa parte, esse caminho aqui. Quantos metros, virem à direita na Stier Lake Road. Olha o tamanho dessa avenida que a gente passa por baixo. Olha aqui. Saímos na Avenidona e entramos em uma menina. Continuem na Stier Lake Road por um quilômetro. É uma quebrada, né? É, cheio das quebradas. Aqui tem um condomínio na minha direita, outro condomínio na esquerda. Na direita na Lake, vi uma drive. Tem um lagão, um açude bem bonito aqui do lado. Vire à direita na Lake. No lago não, dentro do condomínio. Aqui tem muitos lagos, porque é uma região muito pantanosa. É a entrada de um outro condomínio, você vê o Palma. Continuem por um quilômetro e meio. Aí, chega. Aí, chega. Olha o que vem, legal. Corrita, hein? Olha. Golfe. Tem um campo de golfe. Campo de golfe sempre é bonito, né? Os gramas bem, a paradinha. E as árvores no meio. Chegando. Olha que bonita essas estátuas. Metro East. Aqui é um C. Continua em frente na Via Lago Lani e depois chegaremos ao destino. Vai para a esquerda aqui, né? Vai seguindo, hein? Que maluco. Agora, eu acho que tu vai ter que achar um lugar para estacionar. É, hein? Vamos ver. Espera aí. Stop. E aqui? É o duro? R$ 6,996. Que sala aqui? Esquerda agora. Ah, mas aí você tem que aplicar, puxar, né? R$ 6,965 não é aquele amarelo ali? Não, pode ir aqui. Estamos aqui aguardando na sala o seu Renato, a dona Gabriela. Aqui tem o espaço de co-working. Tem um gavézinho. Aqui tem outras, outras salas de outras coisas. Estamos aguardando aqui para entrar daqui um pouco. Emoções. Trabalhar para que você melhore a sua capacidade de ter um jardim muito bom. Para quê? Para que possa germinar dando flores, frutos. Lembrando que, o que são flores e frutos? São dons e talentos que nós temos. E que por algum motivo, alguém pode ter pisado em cima. Alguém arrancou de você. Ou você deixou alguém pisar em cima. Você não cuidou. Você se descuidou. E a gente vai cuidar disso para você melhorar a sua performance aqui nos Estados Unidos. E a gente vai cuidar disso. E a gente vai cuidar disso.